Bom dia, nono ano. Mais uma semana se iniciando. Estamos dando início a mais uma aula. Hoje, que é segunda-feira, 16 de agosto de 2021, eu sou o professor Eugênio e sejam bem-vindos a mais uma aula de história. A nossa aula de hoje é a continuação dos nossos conteúdos anteriores sobre a Era Vargas. Na aula passada, nós vimos sobre o governo constitucional e também sobre os integralistas, os aliancistas e também sobre a rebelião comunista. A nossa aula de hoje vai ser sobre o governo ditatorial, o Estado Novo. Vamos lá para mais uma aula. Governo ditatorial, o Estado Novo. De acordo com a Constituição Federal de 1934, o mandato de Vargas terminaria em 1938, sendo proibida sua reeleição imediata. Ou seja, a partir dali ele já estava proibido de concorrer à reeleição. Aproximando-se a data das eleições, teve início a campanha eleitoral. Porém, Vargas e seu corpo não queriam deixar o poder, assim como outros também não querem. Então, eles preparavam um golpe de Estado para se manter na presidência. Em setembro de 1937, o Serviço Secreto do Exército divulgou uma notícia falsa. Diziam que tinham descoberto um plano comunista chamado de Plano Coen, cujo a intenção era destruir o regime democrático. Era tudo uma farsa tramada pelo próprio governo com o apoio dos integralistas. A ameaça do perigo comunista foi usada como desculpa para que o governo decretasse estado de guerra e mandasse prender os seus adversários. Em 10 de novembro daquele ano, o Congresso Nacional foi fechado e impôs uma nova Constituição para o país, revogando-se a de 1934. Começava a ditadura do Estado Novo. Nessa ditadura, como vocês já devem ter ouvido falar, que ditadura não foi um período fácil, o governo concentrou amplos poderes. Agentes governamentais passaram a invadir a casa das pessoas, prender as próprias pessoas daquelas casas, julgá-las e condená-las de forma rápida e autoritária. Os governos dos estados brasileiros foram entregues a interventores da confiança do presidente. Os partidos políticos foram extintos, ali já não existia mais políticos, partidos no caso. As eleições foram suspensas, greves e manifestações contra o governo foram proibidas. Os integralistas se revoltaram contra o fechamento de todos os partidos. Eles armaram um plano e atacaram o Palácio de Guanabara, que era a residência oficial do presidente. Vargas e sua guarda pessoal resistiram ao ataque. Eles trocaram um tiro com as tropas integralistas em maio de 1938. Por fim, o governo saiu vitorioso e puniu severamente os adversários que tramaram contra eles. Nesse período, a polícia do governo era comandada por Filinto Miller, um político e militar simpatizante do nazifazismo. Miller foi responsável pela perseguição, prisão, tortura e morte de milhares de pessoas. Propaganda do governo A partir de 1931, o governo Vargas criou órgãos de divulgação para conquistar o apoio popular. O mais importante foi o Departamento de Imprensa e Propaganda, conhecido como DIP. A publicidade do governo era feita pelo DIP, que ainda promovia as homenagens a Getúlio Vargas. Foi o caso do livro Uma Grande Data, publicada pelo órgão em 1941 para comemorar o aniversário de Vargas. Além de exaltar a imagem de Vargas como o pai dos pobres ou salvador da pátria, o DIP também restringiu a liberdade de pensamento e expressão dos cidadãos até o final do Estado Novo. O departamento censurava livros, músicas, filmes, peças teatrais, jornais e até estações de rádio. Atentos à importância do rádio, que se tornará poderosa meio de comunicação, os membros dos DIP criaram o programa Hora do Brasil, que as rádios de todo o país eram obrigados a transmitir. Nesse programa, o governo divulgava suas realizações, nunca erros e fracasso. O governo só divulgava algo para se beneficiar. Os erros e fracassos que o governo cometia, eles não divulgavam para a população. A Hora do Brasil também foi chamada de Hora da Desliga ou Fala Sozinho, já que muita gente desligava seus aparelhos no horário das transmissões para não ouvir as tais notícias, beneficiando o governo. Bom, gente, esse foi o nosso conteúdo de hoje. Espero que vocês tenham entendido alguma coisa. Agora vamos para o WhatsApp fazer nossa atividade do dia.